Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Brian do canal Mundo de Quintal e hoje a gente vai fazer um review sobre este produto que acabamos de receber. Nós acabamos de receber a lanterna Clique, modelo Clique da Casua, e nossa principal utilização dela vai ser em trex e em camping. Segundo as informações do fabricante, ela pesa apenas 52 gramas, ela é adaptável a várias situações, isso a gente vai mostrar depois. Ela possui uma bateria recarregável de 850 mAh, que segundo o fabricante promete, usando no modo de energia mais fraco até 12 horas seguidas de iluminação, e no modo mais forte até 5 horas. Ela possui 4 estágios de iluminação, que seria a luz vermelha, que pode servir como sinalização, ou uma forma de iluminar que não ofusque o companheiro de trilha, enfim, e mais 3 modos no LED branco, isso a gente vai mostrar depois. A caixa dela acompanha a lanterninha, que vocês podem ver, um carregador USB e um clipe multifunções, para colocar ela em alguma superfície, em uma faixa de cabeça, na mochila, na roupa, e outras utilizações. Agora vamos abrir a embalagem e ver todos os acessórios que vem junto com a nossa lanterna. Aqui temos o corpo principal da lanterna, como vocês podem ver, ela tem esse desenho específico, que depois eu vou mostrar para que serve. Junto com a embalagem também vem um manual, e um carregador que é via USB, vamos tirar aqui. Temos uma mesinha para carregar via USB, que vem também com um adaptador de USB para mini USB, e como eu falei, um clipe multifunção, você pode prender na mochila, na roupa, e tem também a regulagem do ângulo da lanterna. Bom, aqui vamos mostrar alguns diferenciais dela. O que é muito legal nela, é que você pode carregá-la via USB, se você está tampando, está em campo, pode usar um carregador portátil, conecta ele no carregador, e assim você vai conseguir carregar a sua lanterna. Ela tem esse formato aqui, devido ao encaixe dela, aqui, encaixa, e gira a peça. Aí aqui conecta no carregador portátil, e está carregando. Uma coisa que é muito legal nela, é que na parte frontal ela tem os contatos, pois se você tiver outra lanterna a click, pode acoplar aqui, e carregar as duas ao mesmo tempo com o mesmo carregador. O fabricante diz que ela aceita até cinco lanternas carregando com a mesma base do carregador. Vamos tirar daqui. Aqui também pode se encaixar ela no suporte. Tem a opção de angular. E aqui você pode prender na mochila, na jaqueta, no bolso da jaqueta, e também na faixa de cabeça. A gente comprou essa lanterna na Decathlon, através do site, e no site tem outros acessórios de fixação para ela. Deixa eu desacoplar aqui, é muito fácil, o engate é preciso. E outra coisa legal é que ela tem essa haste para deixar ela de pezinho em cima da mesa na hora que você vai cozinhar, utilizar o fogareiro na hora da refeição, ela fica de pé. Aqui. Bom, então o que acompanha a embalagem é o carregador via USB, um clipe de fixação, o adaptador USB e o carregador. Uma coisa que é muito legal é que ela tem o modo vermelho. Ele serve tanto para uma sinalização, no caso de um trekking, uma caminhada, até no próprio ciclismo para colocar na parte traseira. Ele, devido ao modo vermelho de luz, ele acaba não ofuscando a pessoa que está enxergando. Ou para utilizar em uma área de convivência dentro do camping, em uma situação sem luz, para também não ofuscar o companheiro, e ela dá uma boa luminosidade. Aqui eu apaguei apenas uma luz do nosso estúdio, e dá para ver aqui que ela ilumina bem na mesa. Ela tem o segundo modo de luz, onde ela ilumina com 20 lumens, e nessa potência a bateria dela dura até 12 horas. Para vocês terem uma ideia, iluminando a 20 lumens, ela dá uma luminosidade até 15 metros de distância. O segundo modo na luz branca é o 35 lumens, onde ela tem uma luminosidade até 20 metros, e nessa potência ela dura a bateria até 7 horas. O terceiro modo da luz branca seria os 50 lumens, onde ela consegue atingir luminosidade até 25 metros de distância, e dura nesse modo de luz 5 horas iluminando. Vou virar para vocês, realmente ele é bem forte. Então temos esse modo, temos o modo vermelho, que é ótimo para sinalização ou para áreas de convivência em camping, e os modos dela na luz branca. Para desligar, basta segurar que ela desliga rápido. Outra coisa legal é que ela não é à prova d'água, mas ela é resistente à chuva, então ela com o feixe dela acoplado acaba protegendo os contatos e todos os botões são vedados. E uma coisa que é muito legal, como eu já tinha falado, é a capacidade de adaptá-la a várias situações. Então pessoal, no vídeo de hoje a nossa ideia era mostrar um pouco das funcionalidades da Lanterna Click da Casua. De modo geral, a gente ainda não utilizou em camping, mas ela parece ter uma construção muito boa e robusta. Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi as funcionalidades, como eu já mostrei, a modularidade, poder aplicá-la em várias coisas. É muito interessante o sistema de carregamento via USB, porque você pode, no meio de uma trilha, de um camping sem energia elétrica, pode estar carregando através de um carregador portátil. E os modos de iluminação dela são muito úteis e tem uma boa capacidade de carga e duração de bateria, além de ela ser resistente à água. Então não precisa se preocupar com chuva, alguma trilha mais molhada, próxima a cachoeiras, que ela aguenta bem essa questão da chuva. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi um vídeo bem curtinho, mas o intuito dele é estar passando algumas informações técnicas dos produtos que a gente acaba adquirindo para a prática do camping e do trekking. Como eu falei, no aspecto geral, a gente gostou muito da Lanterna Click e da Cachoeira. Aparece um produto muito bom e que vai ter muita utilização por nós. Convido vocês a se inscrever e acompanhar o nosso canal, que a gente sempre está postando coisas legais, algumas trips que a gente faz, e eventualmente vamos manter essa série de review de alguns produtos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e acompanhem os próximos vídeos. Sempre vai ter alguma informação legal sobre alguma trip, alguma trilha e trekking para fazer. E nos vemos na próxima. Até mais! E aí E aí